O que está acontecendo, mas agora está terminando, finalmente eu acho, porque nós estamos com o processo na mão ali, conversamos com o Heriberto e com a menina lá do jurídico, já passou no promotor, o promotor já deu o ok e agora está na mão do juiz. Nós estamos só esperando a resposta, eu acho que por toda essa semana, ou até hoje ou amanhã, que saia essa resposta do ginásio Padre Azulis, porque a gente anda com um saco de bola para cima e para baixo treinar em ginásios que não tem nem as condições do nosso, e o nosso ali fechado. Então a gente fica triste de ver uma situação dessa, hoje ainda conversei com o Hermes Almeida para dar mais uma apertada lá, porque eu acho que é uma vergonha para a cidade de Araranguá, um ginásio fechado, enquanto nossas crianças estão aí sem o projeto bola para cima, a gente anda treinando num ginásio, num outro, e a gente vai jogar em cada ginásio, mano, que a gente não entende como é que o nosso está fechado. Se aqueles lá tem condições de jogar, a gente não entende como é que um ginásio daquele está fechado. Está ali todo pintadinho, todo arrumadinho e está lá na mão do juiz. Esperamos que esse pessoal olhe para aquilo ali e essas crianças voltarem a treinar. Hoje ainda me ligou mais de cinco ou seis pais de manhã, perguntando se ia começar a escolinha, porque achavam que hoje saía o veredito do juiz. Estamos esperando e tomara que essa semana a gente volte a treinar no ginásio Padre Azul.